Seguinte, gente. Bom, primeiro, que, porra, eu cheguei ali e já vi vocês trocando uma ideia ali embaixo. Me deu, confesso, me deu uma tranquilidade no meu coraçãozinho, tá ligado? Eu fiquei, caralho, não, tá bom, os caras estão tranquilão, pô. O que acontece? A verdade é que quando o Sérgio fala as paradas dele no programa dele, as pessoas atacam o Rodrigo, atacam as pessoas que acreditam no design inteligente e tudo mais. E quando o Rodrigo fala as paradas dele, aí as pessoas vão lá e batem no Sérgio. Então é uma guerra que, assim, quem tá envolvido nem sabe que tá em guerra, né? Mas é a internet, né, cara? A internet é isso aí, cara. É isso. Pois é, e assim, e aí eu vi vocês dois conversando lá e fiquei assim, ah, tudo bem, os caras estão de bem. Eu vou falar uma coisa, porque eu acho que o Sérgio vai falar a mesma coisa. Eu vim já esperando aquela reação ali e pra mim não foi surpresa nenhuma. Hoje eu até participei numa rádio de manhã, falei, olha, eu tô falando aqui de teologia, a tarde eu vou bater um papo com alguém da área ateia e tudo mais e tudo. Nossa, vamos orar por você. Eu falei, obrigado, pode orar, mas olha, eu acho que tá tranquilo. Eu acho que as pessoas estavam mais assustadas por esse encontro do que eu particularmente. Eu acho que eu posso falar o Sérgio também. Porque aqui são dois seres humanos conversando com racionalidade e sem nenhuma demagogia. Eu fui com a cara dele mais pessoalmente até do que pelo... Não que eu não tenha ido antes, mas eu digo assim, pessoalmente, poxa, cara super de boa. E eu não tô aqui sendo deputado, não tem nada de voto. Não dá pra não gostar do Gordão Foguete. Agora sacanagem é que eu vou chegar na igreja e pedir oração pelo Gordão Foguete. Escreve lá no papelzinho, vou morar aí pelo Gordão Foguete. Ô Sérgio, salvo engano, tu é ateu. Eu sou, cara. Eu falei que também meio sem saber ser ateu ou agnóstico. Não, eu sou ateu sim e esse lance aí, né, cara, mas até aquele dia aqui, né, no Flow, a gente falou, né, um pouco, né. E, cara, eu falei, cara, eu não tenho nunca... Aliás, como que eu posso ter problema com religião? Minha mãe é altamente religiosa e meu orientador de mestrado e doutorado, cara, não é que ele é religioso, ele é monge budista. Ele é monge budista. Como que eu vou ter algum problema com religião, cara? Senão eu não tinha nem terminado meu doutorado, entendeu? Que doideira. E eu conversava com ele direto, a gente conversava, ele falava. Eu falava, cara, você pode falar tudo aí, eu não acredito em nada disso que você tá falando, porque o budista tem aquele lance de reencarnação, né, que você pode voltar como um bi. E, cara, pode falar à vontade, a gente conversava horas sobre isso, cara. E, de boa, eu não tenho problema nenhum, cara, com... Aliás, eu não tenho problema com nada, nem com religião, nem com ufologia, que o pessoal acha que eu sou obrigado com todo mundo. O meu problema, que eu já falei isso várias vezes, é com as pessoas que tentam usar isso, ou qualquer, nem é só isso, não, qualquer outra área, pra se aproveitar de pessoas que não têm conhecimento nenhum, que entram na área do charlatanismo, mas aí eu acho que até o Rodrigo vai concordar. Vão estar comigo, entendeu? Então o cara fala lá, ah, não, cara, eu vou ver, ó, vão invadir a terra e você só vai estar salvo se você comprar o meu terreno aqui não sei aonde. Cara, isso é um negócio que não existe, entendeu? Então, quando parte pra essa área aí, aí que eu começo a ficar pistola com a galera. Mas, cara, o Gevaerd, infelizmente, faleceu aí há uns três meses atrás, grande ufólogo brasileiro, cara, ele era muito meu amigo, cara. A gente conversava direto. Embora eu não concorde com 99% das coisas dele, mas não tem problema, né? É, mas tu não é, assim, eu acho que existe uma parada entre, que assim, que na verdade ela acaba sendo o normal, que é o cara que não acredita ou acredita, e é super chatão a ponto de não querer nem ouvir as outras coisas, né? Então, assim, tudo bem, isso é normal, as pessoas acreditam e não acreditam em coisas, em políticos, em religiões e etc. E é normal, porque seres humanos, meu irmão, a gente tem 8 bilhões nessa porra, todo mundo de um diferente do outro, né? Claro. E, cara, maneiro. Não, e eu tenho duas coisas. A primeira, que eu não tenho problema nenhum, aliás, adoro, igual eu falei, cara, começava horas com o meu orientador, nem era sobre a minha pesquisa nem nada, era sobre budismo, sobre as coisas, aprendizado, as coisas que ele lia lá e tal. Isso é uma coisa. E a outra coisa, cara, eu não quero convencer absolutamente ninguém. Primeiro que eu tô o quê? Quem diz que eu tô certo pra convencer alguma pessoa, entendeu? Então, eu não tô nem... Cara, eu não quero te convencer a não, deixe de acreditar em Deus, entendeu? Eu não tenho esse negócio. Cara, a pessoa acredita no que ela quiser. Uns acreditam no Deus, o barbudão, outros acreditam... Não, cara, eu não acredito em Deus assim, eu acredito numa energia. Ah, eu acredito numa... Cara, acredite naquilo que te faça bem, cara. Se te faz bem acreditar nisso aí, tá ótimo, cara. E viva feliz com isso. E eu não tenho, cara, a menor intenção, nunca tive, de tentar pegar uma pessoa e falar assim, cara, ó, Deus não existe, isso aqui é uma loucura que o pessoal fala e para de acreditar. Nunca, na minha vida, cara. Aliás, é porque as pessoas acreditam no que elas querem, cara. E tá tudo bem, cara. Se aquilo ali, às vezes a pessoa, ela pega uma crença, alguma coisa, às vezes a pessoa tá mal, tá num momento frágil da vida dela e tal, e ela começa a acreditar em determinadas coisas e aquilo ali dá um tipo de força pra ela. Eu já vi acontecer. Pra ela conseguir resolver coisas. Cara, tá ótimo, continue acreditando nisso. Isso, isso. E vai embora, cara, e você tá feliz, cara. É, bom, eu não tenho... Ó, tu tá, hoje você tá em minoria aqui, porque eu também acredito em Deus, só que talvez seja um Deus diferente, sei lá. Porque assim, eu também, como eu não pensei muito sobre isso, não pesquisei também muito a fundo, eu acho que existe Deus, mas eu não sei direito como, tá ligado? Você acreditaria no Deus de Espinosa? Eu não sei quem é o Deus de Espinosa. Quem é o Deus de Espinosa? O Barulho de Espinosa é um filósofo judeu que ele falava de Deus com uma força, mas é quase um deísmo, ele evitava as teologias sobre Deus. Aí o pessoal tem esse trocadilho que fala assim, eu creio no Deus de Espinosa. Entendi. É de Barulho de Espinosa, é um trocadilho. E o que o Sérgio falou, eu concordo, eu só acrescentaria uma coisa. Quando o charlatanismo é feito em nome de Deus, o estrago é maior, Sérgio. Com certeza. Você entendeu? É porque se você ouvir falar que um cara traficante do morro pegou uma menina e violentou, fez qualquer coisa ali, parecida, poxa, que horrível e tudo mais. Agora, quando você sabe que foi um padre, um pastor, você entendeu? A coisa é muito mais séria. O crime em nome de Deus, ele é mais hediondo do que outro de mesma natureza, feita por qualquer outra motivação. Moralmente falando. Moralmente falando. E nesse ponto, eu dou a mão para o Amatória. Não estou falando que é o caso do Sérgio, que eu não conheço os motivos do ateísmo dele, mas tem muitos ateus que são ateus graças às religiões. A religião é a maior produtora de ateísmo que tem. Você entendeu? Porque a minha vida pode ser a única bíblia, que muita gente está lendo fora da minha igreja. Então isso é muito sério. Esse ponto aqui é ponto passivo, não tem nem o que discutir. Pois é. E aí